Aos poucos, o setor turístico baiano vai recuperando o fôlego. Afinal, foram dois anos sem as tradicionais festas que, além de entreter baianos e turistas, movimentam a economia do Estado. Impulsionados também pelo verão, os primeiros quatro meses deste ano foram bem melhores que o mesmo período dos anos de 2020 e 2021. De acordo com a Associação Brasileira de Bares, Hotéis e Restaurantes, Seção Bahia, a média de ocupação na capital baiana durante o primeiro quadrimestre foi de quase 60%. Mas alguns hotéis, como este, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, celebram os primeiros quatro meses de 2022, com uma média de 75% na ocupação. Percebemos um aquecimento, assim como também uma mudança de perfil do consumidor em comprar, em viver a experiência em si. Juntamente com as reservas, geralmente feitas previamente, o turismo de negócios ajuda a atrair clientes nesta fase de retomada das atividades. Já percebemos, nesse segmento, a mudança de perfil e a volta das empresas com a movimentação do turismo corporativo. Ao que tudo indica, o inverno também será aquecido, pelo menos sob o ponto de vista da ocupação hoteleira. Com o São João chegando, mais um feriado aí previsto, que promete ser bem positivo. Claro, o anúncio do São João da Bahia deixou animado o setor turístico. Só aqui em Salvador, por exemplo, terá a programação aberta ao público em três regiões diferentes da cidade. No subúrbio ferroviário, no Pelourinho e aqui, no Parque de Exposições, que fica no bairro de Itapuã. Inclusive, quem trabalha no entorno está bastante ansioso pela realização do evento. Vai ser bom para rendimento, né? Tanto da Bahia, tanto da gente também. Vai criar um espaço mais para a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, uma renda extra também, entendeu? A partir do momento que o fluxo aumentar aqui, né? Acredito que as inas também vão melhorar. Além da capital, o São João da Bahia, viabilizado pelo governo estadual, vai apoiar festejos juninos no interior do estado. Serão selecionados 145 projetos que atenderem aos critérios previstos no edital disponível no site baiatursa.ba.gov.br. As prefeituras interessadas em receber apoio financeiro têm até amanhã, 3 de maio, para apresentar a documentação exigida na sede da Bahia Turça, no centro administrativo. Lá vem chegando o verão O trem da sanção da luz Com seu foco de janeiro Colore no mundo inteiro